Bom dia meus amigos do grupo! Quem quiser dois reprodutores bons aqui Primeira muda Tá vendo viu? Tanto um como o outro Dois mansos viu? Vai, vai! Vai brilhante, vai brilhante, vai! Vai brilhante, vai! Vai brilhante, vai! Vai brilhante Vai Vai Dois mansos Vou botar aqui Vou botar um giro aqui para ficar melhor de rir A rota aí Primeira Nunca foi medicado Esse negócio não, todos os dois são influídos Sai, sai, sai Vem, vem 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 dizer de origem Vou botar aqui também Abriu, sai Abriu, sai